Tu sabias que vais ser mãe? Ok. Eu não sei se isto é denasiado para... Pode acontecer, efetivamente. Já aconteceu no passado. Se já aconteceu no passado eu ser mãe, ainda não. Mas eu já pensei que o nível que eu possa querer identificar-me com o género feminino... Claro, claro. Pode acontecer. Pode dar jeito, até. Mesmo que eu não me identifique. E aí, por exemplo, adotar na criança. Ah, sempre adotar. Nunca seria dar à luz. Penso que não. Não iria querer... Estragar-me assim. Estragar-me assim. Estragar-me a culpa. É o momento da explicação que te deixa um bocadinho atrás. Mas são os 9 meses. Os 9, eu sinto que é os últimos 2. Também que deve ser mais... Os outros... Dizem que sim. Dizem que sim. E é não poder beber durante 9 meses. Pois.